Os clientes da Enel passam a contar com uma nova ferramenta para pagar as contas atrasadas. O portal de negociação da companhia oferece mais facilidades. Entre elas, o cliente tem isenção de juros, pode escolher o número de parcelas e o valor que deseja pagar a entrada de acordo com as opções disponíveis. O cliente tem algum débito, alguma fatura em aberto e quer negociar, ele consegue de forma rápida e fácil fazer essa negociação através do portal de negociação. Nesse portal o cliente escolhe o valor que ele quer dar de entrada, quantas parcelas, já vê o valor da parcela e vê se está dentro do seu orçamento familiar. E o mais importante, além do portal, além da ferramenta, a gente está com condições especiais para esse cliente negociar, para ajudar o nosso consumidor nesse momento. Os valores das entradas dessa negociação foram reduzidos, os parcelamentos com entrada reduzidos, com mais parcelas e sem juros de financiamento, que é outra grande novidade nesse parcelamento especial. Vale ressaltar que para o cliente acessar essa ferramenta é muito fácil. Ele entra no nosso site, que é www.enel.com.br, lá ele vai ver o portal de negociação, clica, faz um cadastro muito rápido, é importante ter a conta de energia, o CPF dele em mãos, e ele já pode lá começar a simular, ver a melhor forma de fazer esse parcelamento, e no final ele já concretiza e finaliza essa negociação. Tudo de forma rápida, simples, digital e o melhor, sem precisar sair de casa, sem ter aglomeração, ele consegue ver todo esse processo. Kézia Loyola para o Minuto Assembleia.